Olá, meus amigos da Macedo Esteves Imóveis. Para vocês que não nos conhecem, nós somos um canal de venda de imóveis em Guaba Grande. Meus amigos, hoje é um sábado. Eu não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, porque aí depende da programação. Mas, como a gente trocou um pouco o sistema, isso aqui vai ser um corte do vídeo inicial. Por que um corte? Porque nós vamos mostrar o trajeto saindo aqui do nosso posto, da nossa loja, até a casa, tá? Vou parar no meio do caminho para pegar a estagiária mais famosa da região dos lados, tá? Mas, o vídeo completo vocês vão ver na programação do canal, tá? E esse corte é só até a casa, tá bom, meus amigos? Então, acompanha aí. Hoje é um sábado, amanhecer é meio cinzento, mas o sol tá querendo balecer, tá uma formação aqui já. Eu acho que vocês vão ver esse vídeo, esse corte, na quarta-feira, tá? E depois, o vídeo completo na programação do canal. Então, meus amigos, olha aí, que beleza. Se a cidade amanhece assim, ah, meu pai, que maravilha. Bom, vou entrar, aqui eu não conheço, cara, como que pareça, muito nome de rua, eu não gravo. Eu tenho um problema sério para memorizar essas coisas. Então, eu vou entrar na rua do Banco Itaú, tá? E vou pegar sentido à estação, tá bom? Então, assim é bom também que vocês conhecem um pouco a cidade, né? Vão conhecendo... Que Guaba não é só Lagoa, não, meus amigos. Tem muita coisa aí. Tem vídeo no canal, a gente dando a volta aí por dentro da cidade. Tem um bocado de vídeo aí. Então, a gente agora resolveu fazer os trajetos, né? Porque as pessoas reclamavam muito que só mostrava a casa. Então, agora a gente tá fazendo um vídeozinho maior e mostrando o trajeto. Quase sempre vai ser a referência à nossa loja, né? Porque aí a gente também já mostra onde a gente tá. Tá? Mas você vindo nesse sentido aqui que a gente tá, de São Pedro para Aruama. Nós temos aqui o posto de gasolina aqui, tá? Então, a gente vai entrar na rua aqui. Lá na frente ali tem o Itaú. Tem o Pão de Onios. Tem a Casa e Vídeo. Então, nós vamos entrar aqui, sentido. Opa, caiu aqui a câmera. Correu. Mas vamos entrar aqui, sentido. Estação. Tá? Camão grande, ó. Aqui também é a rua do pronto-socorro, né? É um acesso também para o centro. Então, aqui é bem movimentado. Tá vendo? Bastante carro. Bem movimentado. Pra quem tá vindo nesse trajeto aqui a primeira vez, tome um pouco de cuidado aqui nesse, nesse trevinho aqui, porque o que acontece? É carro que tá vindo em nossa direção e tem carro saindo aqui da sua direita que vem de Cidade Nova e acaba encontrando aqui nesse bico aqui, entendeu? Então, sempre que você passar nesse sentido aqui, olha um pouquinho pra sua direita aqui, porque às vezes pode dar um problema aqui, tá? E como vocês sabem, igual a cidade do quebra-mola. Tem mais quebra-mola que árvore. Então, aqui na frente aqui, ó, a gente tem nosso pronto-socorro também, nossa UPA. Nossa UPA é um pouco diferente, mas é uma UPA. Tá vendo aqui? A sua direita. Bem, bem legal aí, porque... Passando bem pela pandemia. Aqui tinha tenda da pandemia, era aqui do lado, aqui, ó. Esse daí tá meio tumultuado com esse negócio de eleição, né? Então, vamos pegar aqui a nossa estagiária, que tá aqui me esperando. Ó, tá vendo? Ela limpa, é? Ela já tá rindo, mas ela tá de mágica, mas ela tá rindo. Bom dia, Emiliano. Bom dia. Ela falou, tá vendo? Vocês escutaram a voz da Emiliano. Então, vamos agora lá pra casa? Finalizando aqui esse trajeto, isso aqui é a Praça da Estação. Antigamente, era só essa pracinha aqui, era um pouco maior, mas era só issozinha aqui. E aí, agora, diminuíram ela e fizeram uma grande ali, bem bonita ali atrás, ali. Bom, agora vamos sentido ao condomínio. Pra mim, é um dos melhores que tem guabo. Olha, não reparem a câmera não, vocês sabem da dificuldade, né? Então, não tem suporte, tá em cima do painel. E vai chegar o mal que eu tenho que comprar o suporte, senão eu não vou nem sair do carro pela posição que eu tô. Ai, pai. Aqui, ó, Secretaria de Saúde da cidade. É um prédio bem grande. E, meus amigos, o condomínio é nessas palmeiras aqui. Como vocês olharem aqui, vocês estão vendo aqui a sua esquerda. Então, aguenta aí que eu vou dar um corte aqui e a gente já se encontra lá dentro da casa. Tá bom, meus amigos? Aguenta aí, não sai não, hein? E pra quem tá vendo o corte, esperem o vídeo inteiro de nossa programação. Grande abraço. E pra quem tá vendo o corte, esperem 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 o corte, esperem